O dia da virtude, valsa, gravada pelo grupo de um para a casa alto, Ritz de Vila. O dia da virtude, valsa, gravada pelo grupo de um para a casa. O dia da virtude, valsa, gravada pelo grupo de um para a casa alto, Ritz de Vila. O dia da virtude, valsa, gravada pelo grupo de um para a casa. O dia da virtude, valsa, gravada pelo grupo de um para a casa alto, Ritz de Vila. O dia da virtude, valsa, gravada pelo grupo de um para a casa alto, Ritz de Vila. O dia da virtude, valsa, gravada pelo grupo de um para a casa alto, Ritz de Vila. O dia da virtude, valsa, gravada pelo grupo de um para a casa alto, Ritz de Vila. O dia da virtude, valsa, gravada pelo grupo de um para a casa alto, Ritz de Vila. O dia da virtude, valsa, gravada pelo grupo de um para a casa alto, Ritz de Vila. O dia da virtude, valsa, gravada pelo grupo de um para a casa alto, Ritz de Vila. O dia da virtude, valsa, gravada pelo grupo de um para a casa alto, Ritz de Vila. O dia da virtude, valsa, gravada pelo grupo de um para a casa alto, Ritz de Vila.